Virgínia e Zé Felipe não economizaram na festa de Maria Alice. O primeiro ano da pequena foi comemorado em grande estilo. O festão aconteceu em um palácio em Goiânia e parecia um verdadeiro festival de música. O tema da festa foi Tutti Frutti, inspirado no apelido dela, que é Tutti. A entrada do salão estava repleta de arcos de balões coloridos. A parte interna do ambiente parecia ter um céu de bexigas. A decoração ficou por conta de guloseimas gigantes, como milkshake, donuts, sorvete, marshmallow, além de mesas em formato de cupcake. Praticamente um palácio feito de doces. Na parte externa vinha um verdadeiro parque de diversões, com carrossel, escorregadores, piscina de bolinha, roda gigante, pula-pula e até um brinquedo icônico das Olimpíadas do Faustão. Resultado? Os adultos também aproveitaram as atrações. Gente, chegamos aqui na festa, tá? Coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha a área externa aqui. Que coisa maravilhosa. As crianças também se divertiram com o show da Galinha Pintadinha. Maria Alice adorou conhecer a personagem pessoalmente. A aniversariante tinha um camarim do tamanho de um apartamento. No espaço havia berço, fraudário, espelho, cadeira giratória e até um urso gigante, uma cortesia da casa. Esse ursão a gente ganhou de presente do pessoal que montou aqui o espaço da Maria. A área externa também contava com um palco, por onde passaram vários cantores. A primeira dupla a se apresentar foi de Paulo e Paulinho. Zé Felipe também fez um show, afinal, o pai não poderia deixar de cantar. Teve até uma palinha de Leonardo, vovô da pequena. Pra fechar, teve show de Léo Santana. Essa foi a hora dos adultos se jogarem na pista. Enquanto curtiam as apresentações, os convidados desfrutavam de drinks alcoólicos e não alcoólicos, nada tradicionais. Um deles tinha uma bolha, que não era de sabão, como suspeitou a Virgínia. Gente, olha que chique o drink. Isso aí é sabão? Não tem álcool, tá? Uma bolha aromática e chiclete também. Ó, eu vou pegar a pita. Além do bar, também tinha carrinho de sorvete, açaí e esculturas de algodão doce. A festa de Maria Alice também contou com uma surpresa. Virgínia e Zé Felipe aproveitaram a ocasião pra revelar o sexo do segundo filho. Os dois serão pais de outra menina, que já tem até nome. A irmã mais nova de Maria Alice se chamará Maria Flor. O que achou da festa de um ano da Maria Alice? Faria uma comemoração assim pro seu filho? Zapiando. Zapiando.